Fala rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje. Por gentileza, por favor, espera aí a vinheta que daqui a pouco vai começar o vídeo. Salve, salve, galerinha do canal Japinha Perfumes. Tudo bem com vocês, pessoal? Você que caiu agora de paraquedas, por gentileza, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o seu gostei para fortalecer o canal, tá bom, gente? Deus abençoe a cada um. Você que está do outro lado aí, por gentileza, tem esse botãozinho aí vermelho, se inscreva, você não vai pagar nada, aí você vai ficar bem informados com os ótimos conteúdos da perfumaria importada, perfumaria de nicho, perfumaria, ai meu Deus, perfumaria de tudo que você quiser aqui no canal Japinha tem, tá bom? Tem também um conselho para você também, tem altos conselhos, tem um vídeo meu aí te ensinando as maneiras de você usar perfumes, você também aí do outro lado que quer conhecer também vários perfumes, aqui é a casa certa, é o lugar certo, por favor, se inscreva aí no canal, tá bom? Gente, hoje eu quero falar a respeito de um perfume maravilhoso, que ganhou o meu coração, Japinha, quem é esse perfume, Japinha? Por favor, me diz. Eu tô falando desse bonitão aqui, gente, meu Deus, cara, é o Yotsi da Jafra, para essa obra, gente, para a obra, 100ml de pura sedução ao vidraço, olha pra aí, que coisa linda, perfume pesado, 100ml, certo? E o Yotsi da Jafra, que perfumaço, gente, muito bom, logo de cara, Japinha, lembra algum perfume? Sim, eu vou te dizer daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, Japinha, qual é a fixação desse perfume, da projeção desse perfume? Fixa de 8 a 9 horas na minha pele, de 8 a 9 horas na minha pele, o Yotsi da Jafra, top de linha, certo? Fixação é muito boa, e a projeção dele, Japinha, chega em média 2 horas, mas 1 hora, mais ou menos assim, 1 hora e meia, a 1 hora e 40, bem, com 20 minutos, a meia hora, depende do tempo, do clima e do momento, bem evidente, ele cai, ele cai um pouco de rendimento, depois que passa essa projeção, mas também a fixação dele, te deixa com uma áurea perfumada, você se sentindo perfumado, pra mim, o que importa é, eu me senti perfumado, tudo bem, eu não ligo pra nada, eu me sentindo o top, me sentindo o bambambam, me sentindo o cheiroso do momento, pra mim, tanto faz, como tanto fez, quem não estiver sentindo, o que importa é que esse perfume me deixa com uma aura perfumado o dia todo, e eu, toda vez que eu me mexo, eu sinto bastante esse perfume, Japinha, um perfume feminino? Sim, certo? Criação própria da Jafra, perfumaço, coisa linda de vidro, já ganhou meu coração só pelo vidro, tá bom? Fixação 2 horas, com 1 hora e meia, muito bem, com 1 hora e meia, 1 hora e 40, por aí, bem, depois ele fica mais um pouco rente, tá bom? Mas fica o dia todo na pele, muito bom, você vai trabalhar, você volta com o perfumado, tá? Você não volta escandalizando, escandalizando, fazendo escândalo, não, não é um perfume escandaloso, sim, ele é bastante escandaloso num momento que a gente coloca ele, quando a gente coloca ele, dá aquela explosão, certo? Muito forte, muito chamativo, muito, mas muito poderoso, aí depois de umas duas, de 1 hora, mais ou menos, aí ele vai assentando um pouco, mas ele continua projetando, 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 mas não é assim um perfume bombástico, não, num começo sim, mas depois que ele incorpora, ele fica um perfume bom, assim, relevante, depender do momento, tá? Tá bom? Depende do dia, depende do momento, se você for usar durante a noite, esse perfume, ele vai com tudo. Se você for usar de manhã, ele quando começa a esquentar, o sol muito quente, ele começa, ele dá um, ele fica desequilibrado. É um perfume que quando a gente usa no verão, a gente não entende a proposta dele, certo? Mas a proposta dele é noturno, você que quer usar numa balada, sai para um encontro, sai para uma festinha, para os bailezinhos, para a igreja, durante a noite, vai no ióx, que você vai muito bem, ele não te deixa desejar, tá? Vamos lá, gente. Quais são as notas olfativas desse perfume? Esse perfume está classificado em aromático frutado, certo? Que foi lançado em 2016, certo? Muito top, ele também, ele faz uma homenagem a um artista, que eu esqueci o nome dele no momento, que leva ao sobrenome dele, que é Yotsi, tá? Tá bom? Então, nota de topo desse perfume, é uma fruta muito gostosa, que é o damasco, menino, que nota é essa, gente? Top de linha. E bergamota, logo, no começo, logo, menino, não vou resistir não, vou borrifar. Borrifador, só a glória, meu Deus, até no ouvido vai, ele espalha assim, ó, borrifador da japa é muito top, certo? Vamos lá. Também tem bergamota e damasco, são nota de topo. Aí vem as notas de corações, vem rosas, que é com as notas florais, rosas, eu me sinto muito nesse perfume também, também, gardenha, tá? Muito top nesse perfume. E também tem uma notinha que eu sinto assim, vamos lá, um jasmin, muito gostoso esse perfume também tem, certo? E tem uma levezinha de picância, que é da pimenta, certo? Nesse perfume, que é a nota do coração. E vamos lá, nota de fundo. Aí ele vem com as notas mais assim, ambaradas, que ele é sobrecarregado de âmbar, e uma doçura misturada com a baunilha. Gente, muito gostoso. Perfume aprovadíssimo, certo? Muito aprovado. Mas, Japinha, qual o perfume que lembra, ele lembra, qual o perfume que ele lembra assim, que seja importado? Gente, ele tem um parecido, um pouquinho, é da família, mas bem longe. Vamos lá. Primo terceiro, ou quarto grau, do Larvia Herbele. Ele lembra bem pouco o Larvia Herbele. Mas o que ele lembra muito, mas muito por conta da nota de baunilha, que leva essa picância, misturada com uma pimenta, com âmbar. Gente, ele lembra muito, sabe qual? O perfume da Lady Gaga. Gente, é escritíssimo. Lembra muito o perfume da Lady Gaga. Um que tem uma mãozinha. Eu esqueci o nome daquele homem, pelo amor de Deus, daquele perfume. Mas ele lembra muito, tá bom? O Lady Gaga. Lembra muito. Perfume muito bom, certo? Tá em média aí, na Jafra. Você for procurar. Se você for procurar esse perfume, pra quem é consultor, eu sou consultor da Jafra, certo? E você que quer ser mais um da família Jafra, vou deixar pra você embaixo aí o link, pra você que quiser adquirir perfume da Jafra, pra você se tornar um consultor, certo? Da Jafra. E vender ou adquirir pra você usar. Você que é outro youtuber, certo? Se você é youtuber, você quer conhecer o perfume da Jafra, vai lá, se cadastra, faz tua compra, tu vai ganhar um desconto bacana, certo? Pra você que é youtuber, tá bom? Tá começando, quer conhecer, vai lá. Vou deixar o link aí, você se cadastra e pode comprar a preço muito bom pra nós que é consultor, hoje ele tá custando em média R$160, certo? Pra consultor ele tá saindo em média a uns, vamos lá, uns R$110, R$120, mais um. Tá bom, gente? Quero agradecer a vocês pelo carinho, pela compreensão. Você que não tem muito dinheiro pra pagar num Lady Gaga, ou num Laverbele e cair, vai matando nesse perfume aqui. Porque esse perfume aqui é a mesma proposta, muito top. Perfumar, você vai se sentir perfumado, tá bom, gente? E ódio da Jafra, você não vai se arrepender, tá bom? Deus abençoe a cada um e se inscreva no canal, por favor. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, gente. Deus abençoe.